Vocês gostaram muito do último vídeo aqui no canal, dos 10 melhores aplicativos aí pra Android e também dos 10 melhores aplicativos pra iOS que eu soltei aqui no canal e por isso eu tô aqui novamente hoje pra trazer mais aplicativos aí pra vocês, galera. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, cara? De boa? Bem-vindo novamente, esse daqui é o canal Tec na Tela. Pra você que não me conhece ainda, eu sou o Lucas e é um prazer enorme ter você, cara, assistir esse vídeo, ter você aqui acompanhando sempre o canal Tec na Tela. E pra galera que gosta aí de tecnologia, pra galera que gosta aí de produtos inovadores e também aí de softwares legais aí pro seu smartphone e também pro seu computador, fica de olho aqui no canal, cara. Se inscreve aí embaixo, dê essa página aqui no botão vermelho, botão inscrever-se, porque aqui no canal você vai estar sempre informado aí das melhores novidades do mundo da tecnologia, tá certo? E como vocês gostaram bastante do último vídeo de aplicativos aqui no canal Tec na Tela, eu resolvi trazer mais um vídeo, galera. Mais uma lista variada de aplicativos para Android pra vocês, galera. E fica atento também a galera do iOS, a galera do iPhone, fica atento, porque eu vou sempre colocar aqui na tela, ó, quais são os aplicativos que também funcionam, que também estão disponíveis aí pro iOS. Então, sem enrolação, galera, vamos começar aqui já com o primeiro aplicativo que eu tenho pra trazer pra vocês aí, pra recomendar pra você ter no seu smartphone. E esse já é um aplicativo de personalização pra você, cara. Quem quer ter o seu smartphone cada vez mais com a sua cara? Tô falando aí do Battery Sound Notification, galera. É um aplicativo que te permite colocar um som aí de acordo com o nível da bateria do seu smartphone. Mas não para por aí, não. Você pode definir um som no seu smartphone aí se você estiver colocando ele pra carregar ou se ele já estiver com a bateria totalmente carregada. Se você desconectar o carregador, você pode colocar algum som, alguma música ou então até mesmo a assistente do Google, cara, pra falar aí toda vez que você executar uma dessas ações. A versão grátis desse aplicativo te permite colocar aí até mesmo três sons, cara, em três ações diferentes de acordo com a bateria do seu smartphone. E esse aplicativo pode servir muito bem pra você que às vezes vê que a bateria do seu celular tá acabando, mas mesmo assim você fala, ah, deixa pra depois, né? E aí você vai poder ter uma voz aí falando ou então algum som te alertando de que a bateria tá acabando ou então que a bateria já tá completamente carregada ou até mesmo quando você desconecta o carregador antes da hora. O segundo aplicativo que eu tenho pra recomendar pra você, cara, utilizar aí agora no segundo semestre de 2021 é o Clip Drop, galera. Esse é um aplicativo que te permite selecionar somente o que você quer, cara, o objeto que você quiser em uma imagem. Vou explicar melhor pra vocês. Com o Clip Drop você pode colocar, cara, uma garrafa aqui em cima da sua mesa, tirar uma foto dela e a inteligência artificial do aplicativo já vai recortar tudo aquilo que não é a garrafa pra você poder utilizar somente a imagem da garrafa em qualquer cenário que você quiser. E o melhor disso, galera, é que ele faz um recorte perfeito, cara, e parece até mesmo que você recortou aquele objeto daquela foto em algum programa de edição, tipo o Photoshop, cara, de tão perfeito que ele fica. O ponto negativo do Clip Drop, galera, é que ele é um aplicativo pago. Utilizando a versão gratuita você vai ter uma quantidade limitada de fotos que você pode recortar utilizando a câmera do seu smartphone e depois dessa quantidade de fotos você vai ter que começar a pagar pra continuar utilizando o aplicativo. E eu achei ele bem carinho. Se você estiver procurando um aplicativo gratuito que também faça isso muito bem, cara, é só assistir o vídeo aqui, ó, o último vídeo de 10 melhores aplicativos pra Android ou pra iPhone que lá tem um aplicativo que faz essa função muito bem também. Seguindo a lista de aplicativos aqui, o próximo aplicativo é pra você que quer deixar o seu smartphone ainda mais bonito, galera. Pra você que curte RGB aí e quer deixar o seu smartphone ainda mais colorido com wallpaper muito legal, cara, vou recomendar pra vocês aí, galera, o aplicativo Fluid. Ele é basicamente um joguinho de celular onde você pode ficar passando o dedo na tela do seu smartphone e aí ele tem várias versões, cara, tem várias formas de luz, de iluminação de fumaça pra passar na tela do seu smartphone. E eu vou confessar pra vocês que quando eu descobri esse aplicativo eu perdi aí quase 30 minutos só passando o dedo, cara, só achando legal ficar brincando com a tela do smartphone. E o mais legal de tudo é que esse aplicativo te permite colocar isso como wallpaper do seu smartphone, galera, isso mesmo. Toda vez que você estiver utilizando a tela principal aí do seu smartphone, você vai poder ver todo aquele jogo de luzes de fumaça aí que o aplicativo te dá. Infelizmente, a maioria das configurações desse aplicativo também estão na versão paga, mas na versão grátis você também consegue utilizar ele no modo aleatório, né, e ele vai selecionando lá configurações aleatórias pra deixar diferente aí os tipos de rastro que você faz na tela. O quarto aplicativo, galera, que eu vou recomendar pra vocês nesse vídeo aqui é o Note Easy, galera. Esse é um aplicativo que te permite ter mais controle nas notificações aí do seu smartphone. Fala pra mim aí, quantas vezes já não aconteceu com você de você receber notificações de aplicativos que você nem usa, cara? Ou então de você já ter recebido a notificação de um aplicativo e aí você apagou aquela notificação sem querer e não conseguia mais encontrar ela, não conseguia encontrar mais o que você queria no aplicativo porque era somente naquela notificação. Com o Note Easy você não vai ter que passar mais por isso, galera. Esse aplicativo te dá muito mais controle aí nas suas notificações. Você consegue bloquear notificações de aplicativos que você não quer receber. Você consegue agrupar notificações aí também de acordo com o tema dos aplicativos, de todas as suas redes sociais, de todos os seus editores de foto, de todos os vídeos. Além disso, você pode selecionar aí quais são os aplicativos que você quer salvar as notificações. E eu não gosto muito de bloquear aí notificações de aplicativos que eu não uso, né, porque vai que aparece um desconto de 90% somente pra mim e eu acabo perdendo essa notificação, vou ficar sem o meu desconto. É claro que não vai aparecer, né, eu sei que não vai aparecer, mas, sei lá, é doideira minha. O próximo aplicativo que eu vou recomendar pra você utilizar no seu smartphone é o Bluetooth Audio Widget. É um aplicativo que você pode gerenciar aí todos os dispositivos Bluetooth que o seu smartphone tá conectado. Pode ser aí que você tenha um fone de ouvido sem fio, pode ser que o seu carro também tenha Bluetooth, pode ser aí que você tenha um relógio que se conecte via Bluetooth com o seu smartphone. Então, esse aplicativo vai te dar mais facilidade aí quando você quiser conectar qualquer dispositivo ao seu smartphone via Bluetooth. Qual que é o dispositivo que vai se desconectar facilmente aí do seu smartphone? Eu gostei demais desse aplicativo, cara, até porque eu passo muita raiva aí quando eu tô querendo escutar uma música no fone e aí entro dentro do carro e ele conecta direto no Bluetooth do carro. Isso aí é um saco. Sinceramente, esse aplicativo ajudou bastante e eu tenho que recomendar aí pra vocês utilizarem também. Eu não lembro se eu falei pra vocês quantos apps eram, galera, mas hoje eu tô trazendo sete aplicativos aí pra vocês, tá? Se eu não falei, vocês estão sabendo agora. Eu acho que eu já até me perdi na contagem. A gente tá no quinto? Sexto? Deixa eu olhar aqui. Já conferi e agora a gente vai aí pro sexto aplicativo. Galera, o penúltimo aplicativo dessa lista é o Quick Cursor, galera. Todo mundo tá percebendo aí que o tamanho dos smartphones aí tá crescendo bastante. Todos os smartphones que estão sendo lançados já vêm com a tela bem grande e acaba sendo muito difícil de você alcançar ele com somente uma mão. Se você tem a mão pequena ou não consegue alcançar os cantos maiores da tela do seu smartphone, com esse aplicativo você pode utilizar como se fosse um cursor, cara. Como se fosse um mousezinho escondido na tela do seu celular, onde você pode clicar em qualquer canto utilizando esse cursor. O aplicativo é acionado quando você arrasta os dedos nos cantos inferiores da tela aí pro centro da tela, criando um cursor aí, galera, onde você pode usar ele como se fosse um mouse e atravessando ele por toda a sua tela e clicando nos lugares mais altos onde você não consegue alcançar com o teu polegar. Você podia estar utilizando as duas mãos pra mexer no seu celular? Ah, podia, mas às vezes, cara, você tá deitado, tá com a mão ocupada e não tá conseguindo utilizar o celular com as duas mãos, então esse aplicativo vai te ajudar muito. Garanto, eu gostei demais e tô utilizando. E por último na nossa lista, mas não menos importante, vou falar pra vocês aqui do aplicativo Smash, galera. Esse é um aplicativo que facilita aí a sua vida na hora de você transferir arquivos entre um smartphone e outro. Com o Smash você consegue transferir aí, galera, fotos, vídeos, músicas, tudo que você tiver aí no seu smartphone pra um outro dispositivo de uma forma muito fácil e muito tranquila, galera. Basta você abrir aí o aplicativo, selecionar os arquivos que você quer transferir que ele vai criar um link aí muito fácil pra você transferir pro outro dispositivo. Depois disso, é só essa outra pessoa ou você mesmo aí o outro aparelho clicar nesse link que ele já vai baixar automaticamente tudo aquilo que tava salvo no seu outro dispositivo. Isso facilita demais até porque quem não sabe aí quando você manda fotos pelo WhatsApp ou então manda vídeos pelo WhatsApp, você acaba perdendo muita qualidade, galera. E com o Smash você mantém a qualidade dos seus vídeos e das suas fotos mesmo compartilhando ele várias vezes. Mas agora eu quero saber de vocês, galera. Qual aplicativo vocês têm no celular de vocês aí que é totalmente dispensável, cara? Deixa aqui embaixo nos comentários que tem muita gente que pode gostar do seu aplicativo favorito também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Galera, nessa página, clica no gostei, clica no joinha que o YouTube vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas assistirem. Se você quiser me assistir mais vezes aqui no YouTube, cara, dessa página aí também clica no botão vermelho, botão inscrever-se e ativa o sininho aí de notificações que aí sempre que eu soltar um vídeo novo aqui no canal você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo Tec na Tela. Valeu! É muito aplicativo novo, galera, que tá chegando aí quase todo mês chega aplicativo muito legal pra gente baixar, pra gente utilizar e eu gosto de fazer esses vídeos aqui pra vocês já ficarem sabendo já querem baixar aí e saber o que de melhor o seu smartphone pode fazer com você. É isso, galera. Acabou o vídeo. Hoje eu gravei com a luz desligada. Quem ficou até o final aí, comenta o que achou. Eu botei uma fita de LED ali embaixo, tá vendo? Quase não dá pra ver, ela tá fraca. Acho que é por causa da luz aqui que tá hot. Falou, até mais! Falou, até mais!